Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Leonardo Gontijo, do Portal Inclu, do Instituto Manudal, mais conhecido como irmão do Dudu do Caval. E hoje eu vou ler um texto muito interessante que a gente discutiu hoje na escola da minha filha e eu acho que pode ser uma carta aberta aos pais, familiares, das pessoas com a Andal. Então, acho que é importante a gente discutir isso. Claro que a gente tem que fazer as devidas adaptações, mas eu achei esse texto muito pertinente para todos nós refletirmos e tentar mudar o nosso olhar e o tratamento dos nossos filhos, parentes, irmãos e etc. Beleza? Vamos junto nessa leitura, que eu acho que vai ser muito útil. Autonomia, um importante aprendizado. Se definirmos autonomia como ser governado por si ou como ter liberdade de escolha, teríamos, nós educadores, pais e professores, pouco ou nenhuma interferência sobre esse ato. Sabemos, contudo, que a conquista da autonomia passa por estágio de disciplina e pela construção de um conjunto de regras que norteia as ações da criança e facilita sua interação com outras crianças e com adultos. À medida que a pessoa se desenvolve, tanto física quanto emocionalmente, vai se tornando capaz de fazer algumas coisas por si mesma e vai adquirindo autonomia. A conquista da autonomia deveria ser, dentro dessa perspectiva, um momento de grande realização, tanto para os pais quanto para os filhos, pois demarcaria o crescimento de ambos. Porém, vimos pais se colocarem em frente a grandes indagações. Será que meu filho é capaz de se trocar sozinho? De fazer a lição sozinho? Indagações que, na maioria das vezes, se tornam impedimentos para a criança ou pessoa se desenvolverem em toda a sua potencialidade. É inevitável que, diante de tantas adversidades de um mundo em constante mutação e com tantas intercorrências, tenhamos buscado na escola e na família um modo de proteger nossos filhos, aos quais tanto amamos, das ameaças do mundo moderno, criando um universo perfeito, onde nada ou muito pouco pode atingir aqueles que temos como nosso bem mais precioso. Por isso, aceitamos suas ameaças, satisfazemos todas as suas vontades, preenchemos seus quartos com brinquedos, oferecemos nosso serviço a fim de privá-los o menor esforço e, sem percebermos, enquanto alimentamos todos os seus desejos, roubamos-lhes a oportunidade de construir um bem muito valioso, a autonomia. Se queríamos adultos independentes, seguros e criativos, parece que o que conseguimos foi o oposto desse desejo, ou seja, adultos, inseguros e eternamente dependentes dos pais. Tem sido frequente e cada dia mais comum observarmos pessoas julgando as crianças como incapazes de realizar pequenas tarefas diárias com responsabilidades, tais como organizar seu próprio material escolar, arrumar suas camas, tomar banho e comer sozinho, realizar as lições de casa, resolver seus pequenos conflitos com os colegas e etc. Ao anteciparmos todas as suas vontades e todos os seus problemas, impedimos as pessoas de lidarem com a falta, sentimento importante para a estruturação da personalidade humana. Impedimos de desenvolver a iniciativa e a capacidade de lutar por aquilo que desejam. Criamos pequenos reis e rainhas que, fazendo jus a este lugar, sabem mandar e comunicar suas últimas vontades, mas são incapazes de tomar decisões e executarem pequenas atividades com autonomia e segurança. As pessoas se tornam meras espectadoras de vida, aguardando que, diante de qualquer sinal, apareçam de maneira mágica seus pais, professores, para que resolvam seus problemas. vivem num mundo irreal e agem como personagens principais de uma história de fantasia. Infelizmente, a realidade se impõe. E por mais que tenhamos protegido nossos filhos, um dia o mundo estará diante deles e não há como recuar ou deixar de viver. Sabemos que viver é uma experiência intensa, cheia de angústias, conflitos e conquistas, que nos ajuda a construir o que somos e o que desejamos ser. Abraçar essa jornada pode ser uma grande aventura. E nós, pais e educadores, podemos oferecer muitos dos instrumentos necessários para essa viagem. Não se trata de delegar, de uma hora para outra, todas as decisões para nossos filhos, sem prepará-los diariamente para isso. Como diz o ditado, ninguém nasce sabendo. Autonomia se ensina. E como podemos fazer isso? Uma pessoa é autônoma na medida em que se torna capaz de julgar e agir com responsabilidade, preocupante consigo e com as pessoas do ambiente em que vive, respeitando seus valores e os ideais do grupo. Como todo ato de educar, ensinar a autonomia exige paciência e trabalho árduo. É no dia a dia que mostramos às pessoas que existem muitas tarefas que são capazes de resolver sozinhas. E fazer cada uma dessas atividades uma obrigação a ser exercida com responsabilidade. Arrumar as camas, ir ao banheiro sozinho, comprar pães, dirigir a sala de aula sem a presença do professor, comportar de maneira adequada mesmo na ausência de um adulto, organizar seu material e fazer suas tarefas, vestir e cuidar da sua organização de roupas e etc. Gradativamente, podemos mostrar aos nossos filhos que existem algumas atividades que já são capazes de realizar sozinhos. Que parte de seus pequenos problemas pode ser resolvidos por eles mesmos, com orientação de algum tutor, mas não necessariamente com a presença do mesmo. Com o passar dos anos, as pessoas serão cada vez mais capazes de resolver seus pequenos problemas, com segurança, utilizando guias, os valores consolidados por aqueles que os educaram. Essa tarefa de soltar as rédeas não é fácil, já que envolve um certo desapego ao sentimento de posse que costumamos construir com relação às nossas crianças. Contudo, é um desafio necessário, ao qual precisamos vencer, se quisermos que nossos filhos desenvolvam raízes profundas, sejam árvores fortes, resistentes ao ventos intensos e as viadas da vida. Gente, adaptei esse texto aqui da Ana Lúcia Naleto e da Lélia de Cássia Faleiros. Esse texto foi discutido na escola da minha filha e eu achei muito oportuno para a gente trabalhar esse tema. Nós que adoramos, nossos familiares, pessoas com DAO, que a gente precisa trabalhar a autonomia. Não são crianças. Por mais difícil que seja esse processo que todos nós temos que aprender, muitas vezes eu falo pelo Dudu, às vezes eu evito uma angústia dele, uma frustração, mas isso não faz bem. Cada vez mais eu vejo ele pedindo essa autonomia. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Esse texto é para a gente refletir e tentar, do fundo do coração, todos juntos, um ajudando o outro, que a gente consiga o máximo de autonomia possível para as pessoas com DAO. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E eu acho que o maior sonho de todo ser humano é conquistar a sua autonomia. E muitas vezes a gente não permite esse processo, por dificuldades. Vamos juntos, vamos pensar nesse texto e vamos debater. Obrigado aí. www.incluo.com.br Valeu.